Vai, 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 vai É o Didi Morinha, caralho Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas 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 É desse jeito que o pai gosta É desse jeito que o pai gosta Piro na buceta dela É o Didi Mourinha, caralho Ela veio demais, atenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas É desse jeito que o pai gosta É desse jeito que o pai gosta Piro na buceta dela 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 É desse jeito que o pai gosta É o Didi Mourinha, caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A CIDADE NO BRASIL